E hoje eu vi em seus olhos o medo que tem de me encontrar Eu percebi o desejo que você tem de me provar E o que te impede de estar feliz Ainda é cedo pra dizer adeus Eu vejo você distante e o mundo paralelo ao meu Mas eu nem sei se os meus planos ainda são os mesmos que o seu E o que te impede de estar aqui Pra não jogar a mão na chica e cantar bem, ó, baby Pede esse medo e vem correndo O amor me beija, minha flor Me beija, minha flor Me esquece, tu me vem Sem medo, vem Sem medo, vem Pede esse medo e vem correndo Me beija, minha flor Me beija, minha flor Me esquece, tu me vem Sem medo, vem Tô ensinando cruzeiro Atlético Mineiro Atlético Mineiro São Paulo e Corinthians Eu vejo você distante e o mundo Mas eu nem sei se os meus planos ainda são os mesmos que o seu E o que te impede de estar aqui E a galera do fundão, a galera do fundão, joga a mão de canta e vem Pede esse medo e vem correndo Me beija, minha flor Me beija, minha flor Me beija, minha flor Me esquece, tu me vem Sem medo, vem Pede esse medo e vem correndo Me beija, minha flor Me beija, minha flor Quem quer esse óculos aqui, galera? Me esquece, tu me vem Sem medo, vem Sem medo, vem Sim medo, vem Sem medo, vem Sem medo, vem E me chamarão Você me presta dez contas Sem medo,jmico Preste dez contas e caça Me чиço, tudo em vem Sem medo, vem Sem medo, vem Me chama de amor E joga a mão lá em cima E caldas, caldre, show Pede esse medo e vem correndo Me chama de amor Esquece tudo e vem Sem medo, vem Sem medo, vem Gente, vocês estão doidos Ó, daqui a pouquinho a gente vai chamar o Tomate Pra entrar no trio aí Nosso grande companheiro esses dias fez um vídeo Da música que sorte a nossa Muito obrigado, companheiro Dá uma maior, só pra fazer um refrãozinho de uma música A galera pediu aqui, vamos lá, sim Gente, alguém pega o elefante, pelo amor de Deus Ó, eu queria dizer que hoje foi... Hoje, não, é impossível